O encontro reuniu autoridades da esfera tributária do país, além de representantes do setor fiscal do Piauí. O objetivo era discutir medidas para melhorar a administração de tributos no Estado. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, falou sobre a relevância do tema. Para ele, a prioridade no governo deve ser o combate à sonegação. A gente tem vários pontos importantes a atuar, porque a gente sabe que ainda existe muita sonegação, muitos espaços ainda a ocupar pelo físico e às vezes esbarram em condições que não permitem isso. Então, acho que aqui a proposta do seminário é discutir mais a questão das regras do jogo, para poder aumentar a capacidade do físico fazer o seu trabalho. Este é o segundo encontro no Brasil, que visa discutir o tema da administração tributária. Eventos como esse demonstram a preocupação das autoridades com a repercussão negativa do país, principalmente no exterior. É que segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o país tem hoje a maior carga tributária da América Latina, superando inclusive a de países ricos. Está entre as 30 maiores do mundo. Um dos convidados do evento, o presidente da Federação Brasileira de Sindicatos da Administração Tributária da União, critica este atual cenário no país. A atual administração tributária é realmente lastimável, porque prevalece o modelo de privatização das secretarias de fazenda, prevalece a injustiça fiscal, prevalece, sobretudo, o não respeito ao princípio da capacidade contributiva e, principalmente, ao princípio do destino. O deputado estadual João de Deus, que também compôs a mesa de honra, falou sobre os esforços do poder legislativo para otimizar a administração tributária no Piauí. Eles tinham um anseio aqui, que era a aprovação de uma matéria na casa que pudesse garantir que o técnico tributário tivesse como prerrogativa curso superior. Então, nós aprovamos na Assembleia, demos as condições para eles. Eu acho que outras questões são importantes, principalmente no que diz respeito aos incentivos fiscais, exatamente para que nós possamos atrair empresas, mas, por outro lado, que nós tenhamos uma contrapartida dessas empresas, que são os investimentos no Estado, gerando emprego e devolvendo ao Estado aquilo que elas receberem em forma de incentivos para que nós possamos fortalecer, portanto, as ações do Estado.